Estamos aqui com o Alexandre, nosso cliente, meu amigo, e vai falar um pouquinho da experiência dele na busca do reconhecimento da cidadania italiana através do processo judicial do Tribunal de Roma e também relatar um pouquinho da experiência com a nossa empresa. Ale, é um prazer enorme e o que eu posso te dizer é algo semelhante ao que você também buscou. A pretensão de buscar a cidadania italiana, ela sempre foi por um caráter emocional, e pra mim isso começou já em 2008, quando eu inseri no meu nome o sobrenome Gargano, que até então era da família da minha mãe. E agora, recentemente, ao buscar vocês e todo esse processo que a gente percorreu, o que pra mim tornou muito bonito foi o que vocês, pela lei humana, vocês conseguiram dar a forma do que eu sempre ouvi das histórias na minha família. O que aconteceu com o meu bisavô, a quem ele foi entregue, a vida que ele construiu, pra que agora, através desse caminho que ele percorreu, eu estou conseguindo alcançar a cidadania italiana. Isso pra mim é emocionante, eu não tenho pretensões nenhuma senão a de, ao entrar na Itália, poder dizer que ali eu também comecei. A minha família começou. E eu sou grato ao que vocês, dentro do âmbito jurídico, conseguiram trazer pra mim. Eu alcançar isso. Vocês uniram a lei dos homens, a minha história da família, num presente que pra mim é também, além de brasileiro, parte ser cidadão italiano. Muito obrigado. E outra coisa, Alexandre, a gente estava conversando aqui com a nossa equipe, foi marcada audiência agora pra novembro de 2022 e os nossos processos, eles funcionam assim. Dá a entrada, o juiz recebe o processo, faz as análises e marca a audiência. Depois da audiência, a população da sentença, a gente finaliza o processo. Então, a gente também está aqui torcendo pra que tudo corra bem. Da nossa parte, nós não mediremos esforços e nós já estamos no último estágio aí, só aguarda a finalização. É um prazer. A gente vai fazer o trabalho com vocês aqui e vamos juntos. Tchau. Tchau. Tchau.